Olá galera, eu sou o Sérgio da Cutelaria Barão e estou aqui para mostrar mais uma novidade lá da Globaltech Essa lixa de feltro da Hermes, super macia A minha faca estava desse jeito aqui, só na grão 120 Eu vou passar essa faca aqui nessa lixa de feltro lá da Globaltech E vou mostrar para você como que ela vai puxar o brilho dessa faca E olha como que ela ficou passando nessa lixa de feltro Deixou completamente espelhada Ela estava só no grão 120 Só no grão 120 E ela consegue deixar esse brilho aqui só no grão 120 Ok? Eu usei ela aqui, a Rosagem mandou duas Com a pasta, a massa marrom, a massa azul A massa branca que foi nessa daqui para puxar o brilho E nessa daqui ainda passei um cebinho ainda para ajudar mais ainda E ela deixou com esse brilho, gente Um brilho excelente, dá uma olhada Completamente espelhada Rosângela Sem palavras, não tenho o que falar Essa lixa de feltro da Hermes Super boa, tá? Excelente Super recomendo Para a cutelaria É uma economia de trabalho absurda Beleza? Um abraço